Ela se conhece é pensar que nós é tranquilo Mano, olha que o bárbaro tá doido na hora que tu vai te limpar Na hidro fumando um beck, relaxando, elas mamando Pra que que eu vou namorar com essa vida que eu tô levando Só carvão aceso, 5 pulgadas, 3 parceiros, nosso banco de reserva Tem dólar real e irmão, só moleque, só moleque doido Na tropa do empurra, elas querem quicar Nós catuca, elas querem sentar, nós empurra Enquanto eles faz fofoca, nós bota elas pra sentar Na hidro fumando um beck, relaxando, elas mamando Pra que que eu vou namorar com essa vida que eu tô levando Só carvão aceso, 5 pulgadas, 3 parceiros, nosso banco de reserva Tem dólar real e irmão, só moleque doido Na tropa do empurra, elas querem quicar Nós catuca, elas quer sentar, nós empurra Empurra, empurra, empurra Enquanto eles faz fofoca, nós bota elas pra sentar Senta, 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 bot informações Na tropa do empurra, 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 empurra É de depredo, dia de vento, dia de vento